Item de número 9, processo 48.500.004392-2010-51, cujo assunto é pedidos de reconsideração interpostos pela Fosso Chapecó Energia SA e pela Eletro Sul Centrais Elétricas SA em face do despacho número 1015 de 2016, que determinou a transferência das linhas de transmissão Fosso Chapecó Xancherê e Fosso Chapecó Guarita, a Eletro Sul e a contabilização pela Câmara de Comunização de Energia Elétrica CCE das perdas elétricas associadas à usina hidrelétrica Fosso Chapecó. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 26 de abril de 2016, a diretoria, através do despacho 1015 de 2016, decidiu, primeiro, determinar a transferência em até 90 dias DLT 230KV Fosso Chapecó Xancherê e DLT 230KV Fosso Chapecó Guarita à Eletro Sul Centrais Elétricas SA, detentora do contrato de concessão 02-2011, cujo objeto consiste na SE Fosso Chapecó 238 e para o qual deverá ser transferida a SE ou HE Fosso Chapecó conforme preconiza o edital do leilão 08-2010. Segundo, determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que apure e encaminhe à Câmara de Comunização de Energia Elétrica no prazo de 30 dias as perdas de energia associadas ao HE Fosso Chapecó, conforme especificado no item 3. E o item 3, determinar que a CCE contabilize as perdas em até 30 dias após a apuração das perdas de energia pelo ONS, as quais deverão ser corrigidas mensalmente pelo IPCA, considerando os valores e períodos apresentados a seguir. Primeiro, 1,3% da energia gerada ou consumida da UHE Fosso Chapecó, desde a data em que a Fosso Chapecó da Energia SA deixou de pagar as perdas elétricas até a conexão da Rio Grande SA, RGE. Segundo, 1,3% da diferença entre a energia gerada ou consumida da UHE Fosso Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE, na subestação Fosso Chapecó, desde a conexão da RGE até a publicação desta decisão. E terceiro, 1,3% da diferença entre a energia gerada ou consumida da UHE Fosso Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE, na subestação Fosso Chapecó, a partir da publicação desta decisão, até a efetiva transferência e incorporação das instalações de transmissão de interesses restritos da usina pela Eletro-Sul no contrato de concessão 02-2011. E quarto, determinar que seja descontada parte da receita anual permitida da Eletro-Sul no contrato de concessão 02-2011, referente à OIM das instalações da FCE Fosso Chapecó, enquanto as instalações de interesses restritos da UHE Fosso Chapecó não forem transferidas da FCE à Eletro-Sul. Quinto, determinar o desconto. Determinar o desconto que se refere ao item 4, seja calculado concomitantemente ao cálculo doacional de RAP, a que fará juiz a Eletro-Sul, para operar e manter a linha de transmissão de interesses restritos da Eletro-Sul, que serão transferidas da FCE para essa transmissora. E sexto, encaminhar o processo à SFG, com a colaboração da Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade da CFE, acompanhar o cumprimento das determinações. Em 16 de maio de 2016, a Eletro-Sul, através da carta CEPRE 075-2016, apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho 1015-2016. Em 16 de maio de 2016, a foto de Chapecó, através da correspondência FCE 0213-16-CO, apresentou o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em face do despacho 1015-2016. Em 18 de maio de 2016, o pedido de efeito suspensivo foi indefinido pelo despacho 1013-2016. Em 30 de maio de 2016, o processo foi distribuído. Em 22 de junho de 2016, a FCE, através da carta 0238, encaminhou o termo de transferência não onerosa das instalações da Associação de Forte-Chapecó e da linha de transmissão 230KV Forte-Chapecó-Chancherê-Circuito 1 e 2, celebrado com a Eletro-Sul em 30 de junho de 2016. Em 20 de julho de 2016, a assessoria, através do memorando 330, solicitou análise da SRT em relação às alegações apresentadas pela FCE e pela Eletro-Sul. Em 18 de agosto de 2016, a FCE, através da carta 0504, encaminhou o termo de transferência não onerosa das instalações de referência da L300-JKV Forte-Chapecó-Guarita, celebrado com a Eletro-Sul, em 4 de 10 de junho de 2016. Em 31 de janeiro de 2017, as superintendências SRT, SRM e SCT, emitindo a nota técnica 011, apresentaram análise sobre os pedidos de reconsideração da FCE e da Eletro-Sul. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria da agência que determinou a transferência de instalação e de transmissão, bem como a responsabilidade pelas perdas elétricas associadas às tais instalações. Ocorre que as questões de mérito suscitadas no pedido de reconsideração já foram objeto de deliberação por parte da diretoria colegiada. Portanto, diante da ausência de fatos novos ou circunstâncias relevantes, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. São duas alegações, uma da Fonte Chapecó e a outra da Eletro-Sul. Vamos tratar as duas questões. As instalações de uso exclusivo da UHF Fonte Chapecó, conforme o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 128-2001, eram compostas por uma linha de transmissão 230KV circuito duplo com 68 km de extensão, interligando a SE UHF Fonte Chapecó a SE Xanchererê e uma linha de transmissão 230KV circuito simples ligando a SE UHF Fonte Chapecó a SE Guarita, com 70 km, além da própria SE UHF Fonte Chapecó em 230KV. O despacho 2015-2016 determinou a transferência em até 90 dias da linha de transmissão 230KV Fonte Chapecó-Xanchererê e da LT 230KV Fonte Chapecó-Guarita a Eletro-Sul, detentora do contrato de concessão 02-2011, cujo objeto consiste na SE Fonte Chapecó 237-38 e para o qual deverá ser transferida a SE UHF Fonte Chapecó. O referido de espaço também determinou a apuração das perdas elétricas associadas à OHF Fonte Chapecó. A transferência foi completamente concretizada, uma vez que foi celebrado com a Eletro-Sul em 3 de junho de 2016 o termo de transferência não onerosa de instalações da SE Fonte Chapecó e das LT 130KV Fonte Chapecó-Xancherê e Circuito 1 e 2, conforme carta SE FSE 0238, de 22 de junho de 2016, enquanto que em outubro de 2016 foi celebrado o termo de transferência não onerosa de ativos e instalações referentes à LT 130KV Fonte Chapecó-Guarita, conforme carta SE FSE 0504, de 17 de outubro de 2016. Nos pedidos apresentados pela Fonte Chapecó-Energia, requeriu o conhecimento e provimento do pedido de consideração a fim de que fosse, primeiro, deferido o pedido de efeito suspensivo quanto ao despacho P15-2016, sobretudo para sobrestamento de seus itens 1 e 3, que fosse revogada a determinação de recontabilização das perdas elétricas associadas à OHF Fonte Chapecó e, na eventualidade de os pedidos acima não serem admitidos, o que se admite apenas a tinta de argumentação, pede-se que a consideração de prazo de 12 meses para a ultimação da transferência da LT 230KV Fonte Chapecó-Guarita, considerada a necessidade de transferência do ativo em questão para a Eletro-Sul, que fosse considerado para o cálculo das perdas dos quais alude o item 3C do despacho 1015-2016, que a transferência da LT 230KV Fonte Chapecó-Guarita em circuito em 2 a Eletro-Sul está na iminência de ser ultimada e que também fosse aplicado o índice de correção monetária e GPM em lugar de IPCA, na remota hipótese da ANEL não rever seu comando para a recontabilização das perdas associadas à OHF Fonte Chapecó. Em relação ao item 1º, vale esclarecer que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por meio de despacho de 1313, de 18 de maio de 2016, por não se encontrar de presentes requisitos em sejadores da suspensividade. Com relação ao item 2, a EFCE requeriu a revogação da determinação da contabilização das perdas elétricas associadas à OHF Fonte Chapecó até a transferência das instalações de interesse restrito. Em suma, a EFCE alega que deveria ser aplicado para a OHF Fonte Chapecó as regras do modo 2, as regras de comercialização a partir da conexão da RGE na ECE Fonte Chapecó, uma vez que, a partir da conexão da distribuidora, as linhas de transmissão de interesse restrito já seriam consideradas como rede básica. Nesse ponto, transcreva o entendimento apresentado da nota técnica 011 da SRT, SRM e SCT. Inicialmente, deve ser analisado se uma conexão distribuidora seria condição exclusiva para alterar a classificação de instalações de interesse restrito para a rede básica, mesmo que tais instalações não estejam sob a responsabilidade de concessionária de transmissão. Em relação a essa questão, é importante esclarecer que trata-se a Lei nº 9.074, de 7 de junho de 1995, que estabelece normas para o toque e prorrogação das concessões e permissões de serviço público. E, no seu artigo 17, o poder concedente deverá definir, dentro da instalação de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica nos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessionário de distribuição, as de interesse exclusivo das centrais de direção e as destinadas à interligação internacionais. Após a Lei nº 9.074, de 1995, e o Decreto nº 1717, de 24 de novembro de 1995, estabeleceram procedimentos para a prorrogação das concessões de serviço público de energia elétrica, do que trata referido à lei, no artigo 12, que estabelece os titulares de concessão ou de direitos reconhecidos de exploração de serviço público, de geração e transmissão, no caso, rede básica, e distribuição de energia elétrica, do que trata o artigo 1º deste decreto, deverão promover as necessárias ampliações de suas instalações para atendimento do crescimento do seu mercado, a fim de manter o serviço adequado e o pleno atendimento aos consumidores, observar o disposto em regulamento e normas de poder concedente. Portanto, conforme a Lei nº 9.074, de 1995, Decreto nº 1707, as instalações integrantes da rede básica fazem parte da prestação de serviço público de transmissão e cabe ao poder concedente definir, entre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica. Exaltam-se que o artigo 17 da referência à lei e o artigo 12 do decreto separam instalações de transmissões que formam a rede básica, no caso do serviço de transmissão, e as instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração. Para enfatizar o que a legislação estabelece em relação às instalações classificadas como rede básica, as quais devem necessariamente estar sob a responsabilidade da concessionária de transmissão, o artigo 6º do decreto nº 2.065, de 2 de julho de 1998, estabelece o seu artigo 6º. Ressalvados os casos indicados na legislação específica, a atividade de transmissão de energia elétrica será exercida mediante concessão precedida de licitação observada o exposto no artigo 3º deste regulamento. E no seu parágrafo 2º, as instalações e equipamentos consideradas integrantes da rede básica de transmissão, de conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos pela ANEL, serão disponibilizadas mediante contrato de prestação de serviço de transmissão ao operador nacional do sistema elétrico e a este estarão subordinadas suas ações de coordenação e operação. Assim, para que as instalações sejam integrantes da rede básica, estas deverão constar do contrato de prestação de serviço de transmissão, que é um contrato celebrado entre a concessionária de transmissão e o operador nacional do sistema elétrico. Em atendimento à Lei nº 9.074,95, o Pôr-Menda da Resolação 66, 16 de abril de 1999, definiu quais instalações de transmissão pertencem à rede básica. Posteriormente, foi publicada a Resolução 4.33, que alterou os critérios de composição da rede básica. Posteriormente, a Resolução 4.33, de 2000, foi revogada pela Resolução Normativa 67, de 8 de julho de 2004, onde foram alterados os critérios de composição da rede básica. Em função do capítulo do artigo 3º da Resolução 6.37, de 2004, estabelecer que integra a rede básica do sistema integrado nacional. A instalação de transmissão definida conforme o Ciso 2 do artigo anterior é importante mencionar o que significa o termo instalação de transmissão. A própria Resolução 67, de 2004, no seu artigo 2º, estabelece para fins e efeitos desta resolução são considerados os seguintes termos e respectivas definições. Instalações de transmissão, instalações para prestação de serviço público, transmissão de energia elétrica, abrangidas pela Resolução 66 e 67 de 2000, acrescidas das instalações de transmissão autorizadas por resolução específica da ANEL, aquelas integrantes de concessão de serviço público de transmissão otorgada desde 31 de maio de 2000, e ainda as instalações de transmissão que tenham sido cedidas, doadas ou transferidas à concessionária de transmissão. Portanto, o inciso 2º do artigo 2º da Resolução 67, de 2004, estabelece o universo de instalações de transmissão que podem realizar a prestação de serviços de transmissão e energia elétrica. O artigo 3º da 6.7 de 2004 estabelece os critérios para que determinada instalação seja classificada como rede básica e que tal instalação deve necessariamente estar vinculada a uma concessão de transmissão, conforme estabelece a Lei nº 9.074 e o Decreto nº 1707, e também o Decreto nº 1655, de 1998. Conforme a Resolução 67 de 2004, para determinada instalação ser classificada como rede básica, além de exercer um determinado tipo de função sistêmica, duas condições devem ser atendidas. A primeira, ocorrer a projeção do serviço público de transmissão de energia elétrica, o que pela regressão somente pode ser realizada no primeiro da concessão da transmissão. E, segundo, possui nível de tensão igual ao superior do exercício da KV. Portanto, dentro desse universo de instalações sob a responsabilidade da concessão da transmissão, uma parte é classificada como rede básica. Assim, ao contrário do que argumenta a FCE, de que não há nenhuma outra previsão, seja no Decreto nº 5.597, de 2005, sejam outros diplomas legais, afetos ao tema, ou mesmo nas normas da ANEL, de qualquer exigência adicional, para incorporação dos ativos da rede básica, conforme estabelece a legislação, não há hipótese alguma de alguma instalação, estando sob responsabilidade do gerador, ser classificada como rede básica. Conforme bem demonstrado na nota técnica 011, da nota conjunta SRT, SRM, SCT, enquanto não ocorresse a transferência das instalações para o Eletro-Sul, tais instalações não se encontrariam em nenhum dos itens do inciso 2 do artigo 2º da Resolução 67 de 2004. Portanto, não integraria um serviço público de transmissão. Assim, era necessária a transferência das instalações para que estas pudessem integrar o CIS-Sul por transmissão e cumprir as condicionantes para ser classificada como rede básica. Portanto, ainda segundo a citada nota técnica, o rateio das perdas pela rede básica de que trata o modo 2 da regra de comercialização não pode ser aplicado em instalações que não estejam sob a responsabilidade da concessão da transmissão. Observa que a classificação das instalações como rede básica depende não apenas da conexão da RGE na SE Foz do Chapecó, mas também da transferência efetiva das instalações para a concessionária de transmissão, o que é a responsabilidade do gerador. Assim, até a transferência das instalações para o Eletro-Sul e classificação desse como rede básica, as perdas associadas às instalações de transferência, de transmissão de interesse restrito permanecem sob a responsabilidade do gerador. Ou seja, deve ser considerado o valor de 1,3% da energia gerada para fim de contabilização das perdas técnicas, conforme consta no despacho 1015 de 2016, não devendo ser acatado o pedido da FCE para que seja revogada a determinação de contabilização das perdas elétricas associadas ao GF Foz do Chapecó. Há vale destacar que a FCE obteve liminar judicial para a suspensão dos efeitos do despacho 1015 de 2016 em relação à contabilização e liquidação das perdas elétricas associadas ao GF Foz do Chapecó no montante de 1,3% da energia gerada ou produzida a partir de janeiro de 2013. E dessa forma, a decisão de manter a determinação de contabilização das perdas técnicas é confirmada no âmbito administrativo, mas não poderá ser aplicada enquanto eliminar citada ou eventualmente decisão definitiva transmitida, transitada em julgado e que a confirme estiver a produzir efeito. Em relação ao item seguinte, que requeriu prazo adicional de 12 meses para a ultimação da transferência da linha 230 KV Chapecó-Guarita, a FCE alegou que o prazo determinado do despacho 1015 de 2016, no caso aí 90 dias, seria extremamente exíguo para realizar as transferências da LT Forte Chapecó e Xancherê. E também em Forte Chapecó-Guarita. Entretanto, tal transferência foi completamente concretizada, uma vez que foi celebrado com a Eletro-Sul em 3 de junho de 2016, o termo de transferência não onerosa das instalações, e que também foi celebrado em 4 de outubro de 2016, o termo de transferência também não onerosa da linha 230 KV Chapecó-Guarita. Assim, a transferência da FCE Forte Chapecó e da LT Forte Chapecó-Xancherê-Circuito em 2, foi realizada no prazo de 31 dias, após a publicação do despacho, sendo que para a LT Forte Chapecó-Guarita foi transferida em 155 dias, ou seja, mesmo com as dificuldades elencadas pela FCE, para a transferência da LT Forte Chapecó-Guarita, o prazo adicional gasto em relação ao prazo estabelecido no despacho foi de 65 dias, sendo que o prazo inferior ao solicitado pela SFE, que era, no caso, um ano. Portanto, as superintendências entenderam razoável que seja concedido o prazo adicional para que ocorresse a transferência da linha Forte Chapecó-Guarita. Em relação à solicitação da FCE, de considerar para o cálculo das perdas estabelecida no item 3C do despacho em 15, a transferência da LT Forte Chapecó-Guarita no circuito em 2, uma vez que, segundo o gerador, a transferência da referida LT para a Letrasul estaria na eminência de ser realizada, esclarecendo que, conforme a carta CFCE 0238, a transferência foi celebrada com a Letrasul em junho, e após ter ocorrido a transferência, esta solicitação da FCE foi objeto de um peito específico, conforme consta na carta 250, protocolada junto a NEO em junho de 2016. Na referida carta, a FCE solicita que seja determinado um novo percentual para a contabilização das perdas, diferentemente do valor do vírgula 3 determinado no item 23C, despacho em 15, 2016, considerada a transferência da LT Forte Chapecó-Guarita e do circuito 1 e 2. E, nesse contexto, os dois superintendentes SRT, SRM, ST, recomendaram que tal solicitação seja analisada fora do âmbito do recurso administrativo, contra o despacho em 15, uma vez que, ao contrário da análise de recursos que está, em última instância, administrativa, o pleito que consta na carta CFCE 050 ainda é possível de recurso administrativo. Em relação à solicitação da FCE de que seja aplicado o índice de correção monetária e GPM no lugar do IPCA para a contabilização das perdas associadas ao ganhar Forte Chapecó e esclarece que o IPCA é o índice que consta no contrato do gerador não podendo ser alterado por outro índice de correção. Em análise de consideração geral, nós verificamos o seguinte, o pedido de consideração é consideração da LTOSUL, ele requereu, caso essa agência mantenha a decisão de transferir a LT Forte Chapecó-Guarita respectiva a entradas de linha que seja concedido um prazo adicional não inferior a 180 dias para que as empresas possam avaliar e implementar medidas de adequação necessárias a serem promovidas integralmente pela Forte Chapecó para transferir as instalações de modo que possam ser operadas com a confiança e a confiabilidade da rede básica e que requer 100 ônus adicionais da LTOSUL, bem como a definição de uma rápida adequada a sua correta operação de manutenção e administração e que não seja imputada da LTOSUL qualquer desconto da RAP no contrato de concessão 02 pelo fato de não existir justos motivos no decorrer do processo que possam ser imputada da LTOSUL o fato da não concretização das transferências das instalações hora analisada. Em relação à solicitação da transmissora de um prazo adicional não inferior a 180 dias para realizar a transferência da LT Forte Chapecó-Guarita cabe a conclusão apresentada nos parágrafos 223 desse voto ou seja, considera-se razoável a concessão do prazo adicional estabelecido no espaço B15 para a concretização da transferência da LT Forte Chapecó-Guarita. Em relação à solicitação do item B imposto esclarecer que do ponto de vista do consumidor todos os custos associados à instalação de transmissão de interesse restrito da UAM Forte Chapecó inclusive os custos de operação e manutenção já são remunerados pelo preço da venda de energia elétrica da usina. Após a transferência das instalações para a concessionária de transmissão será estabelecido um adicional de RAP para a operação e manutenção dessas instalações pela transmissora sem que haja redução do preço de venda de energia pela usina conforme a legislação vigente. Além disso, os custos associados ao IAM das instalações da SE Forte Chapecó as quais já deveriam ter sido transferidas à Eletro-Sul pela FCE conforme o preconiza edital do leilão 08-2010 fazem parte da RAP ofertada pela Eletro-Sul do leilão de acordo com o trecho do anexo 6B da edital transcrito abaixo. A proponente deverá considerar em sua proposta o custo para a operação e manutenção durante todo o período da concessão das instalações existentes da SE Forte Chapecó 230KV que serão recebidas mediante transferência pela transmissora. Portanto, como esse custo que inicialmente de OIM estava alocado à geradora já no preço da energia e também no processo solicitatório edital considerava que a instalação existente passaria a ser de responsabilidade da Eletro-Sul nada mais justo de tirar da RAP da Eletro-Sul esse valor referente à previsão de custo de OIM. Dessa forma, a RAP referente a esse contrato deve ser descontada do valor referente à IEM das instalações de SE Forte Chapecó pois as instalações não haviam sido transferidas e, consequentemente, esse serviço ainda era de responsabilidade da UFR Forte Chapecó para os quais esse gerador é remunerado. Não há motivo para que a transmissora seja remunerada por um serviço que não está sendo por ela prestado. De todos os postos verifica-se que o peito principal do gerador consiste em síntese na revalgação de determinação do espaço de contabilização das perdas elétricas associadas ao OGR Forte Chapecó desde o início do ano 2013 até a efetiva transferência da linha de transmissão 230KV Forte Chapecó Guarita e 230KV Forte Chapecó Xaxerê-Circuito 1 e 2. ocorre que conforme apresentado ao longo deste voto as citadas instalações foram transferidas à rede básica somente a partir da assunção delas pela transmissora o que veio a ocorrer no ano 2016 nos meses de junho para 230KV Forte Chapecó Xaxerê-Circuito e 2 e outubo para LT 230KV Forte Chapecó Guarita até a efetiva transferência e a linha de transmissão é a responsabilidade da UGR inclusive em relação às perdas elétricas verificada portanto resta mantida a decisão de contabilização das perdas elétricas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte havia uma resolução definindo as datas de transferências e o que ficou estabelecido é o seguinte até que não houvesse as transferências a perda era uma perda do gerador era uma perda regulatória estabelecida naqueles percentuais de 1,3% no momento que a transferência se desse evidentemente essas perdas agora sairiam do gerador porque a missão seria na geração e passaria agora a ser da rede básica vale destacar que a decisão administrativa está suspensa por meio de decisão eliminar judicial e dessa forma apesar de confirmada administrativamente a contabilização das perdas devidas pela FCR não poderá ser aplicada enquanto eliminar citada ou eventualmente decisão definitiva transitada e julgada que a confirma estiver a produzir efeito e quanto ao preto do Eletro Sul de não aplicação de desconto na RAP no contrato de concessão 02 importa esclarecer que tal desconto se restringe ao valor recebido pela transmissora para a execução de serviços do OIM na instalação da SEF de Chapecó quando estas fossem transferidas e consequentemente operadas pela Eletro Sul e dessa forma tais valores são devidos somente a partir da efetiva transferência de tais relações pelo Eletro Sul do contrário a transmissora estaria sendo remunerada por um serviço não prestado que não é recomendável diante do exposto considerando que com os processos 48.500 0 4392 barra 2010 de 51 voto por conhecidos recursos administrativos depois pela Forte Chapecó Energia e Eletro Sul para o mérito dar de provimento parcial em relação a solicitação do prazo adicional aquele estabelecido no espaço de 2015 de 2016 para a transferência da adicionação de interesse restrito para a Eletro Sul com vista ao reconhecimento do prazo adicional de 65 dias para a concretização da transferência da LT FOID do Chapecó Guarita e negar provimento para os demais itens do recurso administrativo com a ressalva de que a determinação de contabilização das perdas técnicas não seja aplicada enquanto a decisão liminar judicial proferida no âmbito do processo 50 572 49.2016 .4.01.3400 ou eventualmente decisão ulterior definitiva transitada e julgado que a confirma e estiver a produzir efeitos é o voto em discussão que eu acho que foi bem exaustivo aqui a análise restou claro importa é que finalmente foi resolvido as transferências foram feitas agora resta pendente só a história da piedra nesse período em função da decisão eliminada da justiça que não suspende essa apuração coisa interessante aí com o suporte aí da nossa consultoria jurídica é que muitas vezes você tem uma decisão e essa decisão nós ficamos aguardando uma decisão quando nós já temos uma convicção e uma posição administrativa administrativamente está resolvido essa é a nossa posição é importante até porque dá suporte e argumento para que a procuradoria possa numa segunda instância decidir então acho que é uma decisão interessante sem dúvida ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que o direito decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela FOS do Chapecó Energia e EletroSul para no mérito dar-lhe provimento parcial em relação a solicitação de prazo adicional aquele estabelecido no despacho 1015 de 2016 para transferência das instalações de interesse restrito para EletroSul com vistas ao reconhecimento do prazo adicional de 65 dias para a concretização da transferência da LT FOS do Chapecó Guarita e dois negar provimento para os demais itens do recurso administrativo com ressalva de que a determinação de contabilização das perdas técnicas não seja aplicada enquanto a decisão liminar judicial preferida no âmbito do processo aí mencionado perdurar bem eu proponho então que a gente interrompa a reunião agora retornamos às 14h30 está bem então bom almoço a todos voltaremos às 14h30 e aí o a ane a Obrigado.